Boa noite, amores, quem estiver aí que se manifeste Gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, vamos voltando, já fizeram xixi Já pegaram um café, a Ana Bernardino já tomou coca-cola Ela vai falar que foi muito rápido, amigo, pra ela tomar coca-cola Tava batendo papinho com a Ellen, contando um pouquinho da minha história A Tânia que faz muita parte disso, que me conhece há muito tempo, tá aqui Bastante Né? Desde que era lá naquela sala Desde que era na sua casa Desde que era na sala da minha casa A história é longa, 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 longa E nós vamos fazer uma quarta especial na casinha Nossa terceira aula da noite, tá? Há 15 dias atrás, nós fizemos esse estojo organizador O projeto foi free A Tânia deu pra gente A gente demorou de veras Mas a gente fez Está disponível no site Chama Necessaire Trapézio E hoje, nós vamos fazer Acho que você não chegou a trazer a peça pronta, né Tânia? Não, não trouxe Hoje nós vamos fazer um kit de viagens Oi Mary Patsy Oi Mary Nós vamos fazer Ah, nós vamos fazer não A Tânia vai fazer o estojo organizador Eu malemar vou tomar conta Da câmera Que eu já tô passando pra Aninha Gente, depois eu vou mostrar pra vocês Pode Ó, eu vou mostrar agora Ó, eu vou virar a câmera Mostrar o negócio pra vocês Chegou Olha, aqui que chegou Não tá esquentando não Gente, olha eu Eu sempre faço isso Agora eu não sei desvirar não O vídeo não aumenta, Cláudia Aumenta A Aninha sabe fazer isso É eu que não sei Aí tá vendo como é que ela sabe? A lareira, gente A gente tá deixando só iluminação Só pra fingir que a gente é antigo Que tá um calor aqui dentro Que eu vou falar o negócio, tá? Olha que coisa feia aquele imóvel Vamos virar pra cá Vamos cortar Voltando Aninha vai tomando conta Aqui Toma Aninha Aqui Oi gente Todo mundo viu minha cara Cabelo preso Essa cara de amanhecida Então meninas Hoje a gente vai fazer Boa noite Meninas e meninos Quem tá aí na live Obrigada Pela participação É Hoje a gente vai fazer Uma necessaire Que é pro kit higiene Ela é uma peça Bem facinho de fazer Muito simples E É prática Pra levar na bolsa Porque ela é bem pequenininha Então eu vou passar as medidas Inicialmente pra vocês Pra Essa não tem molde É só medida Eu utilizei aqui Um quadrado De 22 Por 22 Essa medida Já é medida final Então quando vocês forem fazer Corta o tecido Pelo menos Os dois centímetros Maior Pra poder fazer O quilting Que dependendo Cada pessoa Tem uma forma De fazer Mas quando você faz O quilting Muito fechadinho Ele acaba Diminuindo A peça Então Sempre deixo Com os dois centímetros De folga Pra poder refilar Com segurança Depois Eu utilizei 22 por 22 O tecido principal Manta E o forrinho Essa peça Como ela é bem molinha Não é necessária Estruturação Com o TNT Como eu fiz Na necessaire Na outra aula Vou precisar De duas faixinhas De 5 centímetros De largura Aqui E eu já Vinquei elas Como um viés Comprado Só que essa faixinha A gente chama De debrum Porque ela foi Cortada no fio reto Não tem necessidade De cortá-la No viés Somente peça Curva Que possui Cantos Arredondados Ou então Um formato Mais arredondado É que é necessário O corte No viés Pra não dar preguinha Dá pra fazer Com fio reto Dá pra fazer Se você tem Um pouco mais De habilidade Mas sempre vai Aparecer Uma preguinha Ou outra Então Olhos mais críticos Não vão gostar Nessa peça Eu trago Um jeito Diferente De colocar De fazer O O bolso Frontal Que é de plástico Ele vai ter Eu cortei ele maior Ele tá com 26 centímetros Mas ele vai ficar Com 22 Que é a largura Da peça Por 12 centímetros Mas eu vou Refilar Só depois De finalizar A colocação Do zíper Nessa peça Eu vou colocar O zíper De uma forma Diferente As minhas alunas Já fizeram Várias vezes Essa peça E eu ensinei Inicialmente De uma outra Maneira Então eu tô Trazendo aqui Uma outra Forma de fazer Que fica Mais fácil Do que eu Colocar O debrum No plástico Amiga Repete de novo Esse nome Debrum Eu amo Vai lá Eu vou colocar Ele primeiro No zíper Que ele já Vai me dar Uma sustentação E depois Eu vou colocar O plástico Então vamos lá Pezinho O pé padrão Pé de máquina Padrão Vou encostar O pézinho Na cremalheira Do zíper Que é O dentinho Como chama Cremalheira Gente Essa mulher Cheia das técnicas Cremalheira E uma costurinha De segurança Pra fixar A faixinha Já dobrada No zíper Que legal Tá sem linha Eu amo Amiga É isso Eu adoro Mas tudo bem Oi Fabi Fabi Tudo bem Fabi 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 Foi quando Passar Hoje à tarde Não veio Né amiga Amiga Eu tô quieta Porque eu tava Comendo Agora que eu Cheguei Na presença Aqui Vamos lá De novo Pezinho De máquina Encostadinho Aqui na cremalheira E vai passar Uma costurinha De segurança E vai passar Solante Granata, já teve duas aulas, estamos na terceira, a Tânia tá fazendo o quê? Uma necessaire para o kit higiene. Necessaire para o kit higiene. Ó, o debrum dobrado, eu costurei ele dobrado sobre o zíper, ele vai ficar assim. Agora eu vou pegar o meu plástico e vou colocá-lo. Nossa, a Carla Teixeira já chegou na casa dela, tá na live, amiga? Tá na live? Oi, Carla, prazer te conhecer. Quanto tempo, Carlinha? Vou trocar a linha pra ele ficar... Com certeza, Carla, será um prazer recebê-la novamente. A Lígia Espino lá, ela já tá assistindo a nossa terceira, amiga. Diz que não tá cansada, não. Que bom. A Tânia, gente, eu me inclino pra essa mulher. Porque a mulher competente, habilidosa, além de tudo, as atitudes dela são as melhores possíveis. Ela tem um coração enorme. Para, Laércio, você me deixa encabulada desta forma. É verdade, amiga. Ai, é verdade, amiga, na sexta-feira, hoje é quarta ainda. Ó, encaixei o plástico aqui, ó. Eu não costumo usar o plástico cristal, mas como a gente tá nessa época de pandemia, Então, tá, todos os fornecedores fechados, eu não tenho onde comprar. Mas eu gosto muito de usar o vinil translúcido. Que ele é um plástico, ele parece que ele é embaçadinho. Então, ele é melhor pra costurar. Chama vinil? Vinil. Translúcido. Translúcido. Vocês encontram ele no Baratão do Brás, que tem duas lojas aqui em Campinas. E na internet. Só um minutinho, menina. Deixa eu pegar meus alfinetes, senão eu não vou conseguir prender aqui. Já volto. Nossa, amiga, tem um monte de gente que concorda comigo e que ama você. Ai, obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Amiga, eu ganhei uma boneca da Ellen. A Cláudia ganhou outra. E a Pitiquinha, a Aninha, ganhou. Aí, a Aninha ficou tão emocionada que ela não esperava. Eu já esperava porque eu soube tão, né, amiga? E aí, ai, que gracinha a reação da Aninha. Foi lindo. Foi lindo, lindo, amiga. Gente, a Rita Cesar, amiga, falou que já tá na terceira e que eu não falei o nome dela nem uma vez. É pra Rita Cesar o que foi as coisas hoje, amiga, ou é outro nome? Cheguei. Então, aqui, ó, vou encaixar o meu plástico aqui, bem pertinho do zíper, bem pertinho do debrum. Ele tá maior e vou dobrar o meu debrum sobre o plástico. A Cacá falou que, além de tudo que eu falei, você é paciente. Isso eu sou mesmo, Cacá. Paciente eu sou. Já foi? Já foi lá a caixa dela. Ah, foi lá. Rita Cesar, tua caixa saiu, amiga. Vai chegar logo pra você. Lourdes Cacim, você não falou o meu também? A Aninha falou. Eu falei sim, Lourdes. Você que não escutou, amiga. Na live anterior. Prendi ele um pouquinho com o alfinetes. Daqui a pouco, amiga, eu não posso ir lá porque vai ultrapalhar a Tânia. Tem a peça pronta ou não? Não tem. Eu esqueci de trazer hoje. Eu saí correndo de casa. Fiquei vendo a live da Carla. E eu me atrasei pra sair de casa. Aí eu esqueci de trazer. Mas eu mando depois. Acho que tem fotinho no site. Não tem? Beijos, Ieda Lorenzetti. Celia Alves, Adriana, Cavalcante, Dalva Maria. Regina, Célia de Andrade. Meu amorzinho. Te amo. Muito obrigada. Eu não canto de te agradecer do tecido, amiga. Eu tava até comentando com a Tânia. Linda atitude. As crianças merecem. Olha, a Rita Cesária falou que tem uma boneca pra... Eu acho que é pra mim, amiga. Ela falou pra você. Quem não chora não ama, né? Ah, mas eu acho que é pra... Vai ficar assim. Pra ser bendinha. E agora eu posso passar um outro pês-ponto aqui em cima pra fixar ele um pouquinho melhor. Mas eu acho que eu vou... Adriana Porto Faria. Marta. Rose. Pede pra Claudinha o pezinho de zíper, por favor. Não sei. Marta Trepilim. Não. Ana Bernardino. Lá, lá. Fala meu nome. Oi, meu amor. Ana Bernardino. Oi, Ana. Amiga, que falta que você me faz, amiga. Quando eu tô perto de você, eu só quero brigar e ir longe, amiga. Eu tenho saudade. Eu acho que eu estou viciada em você, Ana Bernardino. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, antes de terminar de rebater o zíper. Isso aí, Cacá. Bora compartilhar. Silvia Oliveira acabou de entrar. Oi. Ana Cone. Já vou fazer o outro lado, que é pra partir de cima. Solange, a nossa Ana Bernardino, ela tá costurando nas máquinas potentes da casa dela. Oi, Tec, Espírito Santo. Que bom que você voltou. Mônica Schemp. Moniquinha. Beijo pra você. Amei seu projeto da última aula. A bonequinha que a Rita Cesare vai mandar é pra Ciberinha. O nosso projeto. Ah, muito bem. Solange Bacelar. Clive, 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 Clive. Clive, Clive. Estou na terceira. Me too, Solange Bacelar. Ai, estou chique. Estou respondendo em inglês. Ó, rebati o zíper pertinho aqui, com o pezinho de zíper. Agora eu vou pegar Do mesmo jeito que eu fiz com o plástico Eu vou fazer Eu vi Você vai dormir de conchinha Hoje com a Cláudia Nós quatro Não amiga Eu moro aqui perto Tem um quarto pra você e pra tua mãe Assim eu não preciso levar o seis Ô Tânia Olha o bidoncho gente Eu não vou pedir isso amiga Não mas amiga sabe o que eu queria Eu preciso de um Porta máscara sabe Do lado usado Por que você não vem dar uma aula dessa Pra nós amiga Eu dou uma sujinha e limpinha Sujinha e limpinha A gente tá necessitado Eu principalmente amiga Vocês querem meninas Uma aula com a Tânia Beck De limpinha sujinha De máscara Eu não é Bernardinho Tô de home office Home office é ótimo Oi Rose Não foi pra ela Não sei É Rose Garnier Amiga estão achando ótima ideia Todo mundo amiga Já comprou a ideia Tá jóia Vou preparar Depois a gente combina A próxima aula Tá Agora vou repater A parte de baixo Gente Vocês viram a delicadeza Até pra ela botar O negocinho Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Oh mulher educada Que bem devagarinho Então tá gente Ela vai vir Mas pra isso Eu conheço a Tânia Ela gosta de coração E que compartilhe Tá Bora lá compartilhar E muito coraçãozinhos Pra ela Né Cacá Né Cacá Só o lá Tá dando chuva De coração Não amiga Eu não pedi Tá Porque não é de bom tom Ficar atormentando A Tânia Tá amiga Porque a Tânia Eu já ganhei presente dela Oi Laércio Boa vassoura Tá com saudade de mim Ué Sempre né amiga O que você tem Pra me trazer Moniquinha Olha Só Moniquinha Falando sério Agora amiga Não esquece da lã No quando você vier Amanhã Amanhã Ela vai me trazer Umas lãs Que ela ganhou É que sobrou dela Amanhã vai estar Todos os sabidos aqui É amiga É Hum Ô gente Amanhã Provavelmente Vai ter live Com a Ana Bernardino A dupla Como vocês chamam Tá Ai gente Eu tô com uma saudadinha No eu Ai eu odeio Ter que admitir Isso em público Mas eu estou Pelando Volta para mim Ana Bernardino Por favor Ô Tânia Todo mundo adorou A ideia Da da Limpinha Sujinha Tá Tá Jóia Vou preparar a peça E depois a gente marca Tá bom O que é Limpinha e Sujinha Mãe tá perguntando Limpinha e Sujinha Tem contaminação E é com plástico É esse plástico Não é Pode fazer com esse Pode fazer com o vinil Também Qualquer Eu acho melhor com o vinil O efeito é o mesmo Porque ele tem Ele não tem a mesma Transparência do cristal Mas é um plástico Mas é um plástico E é bem mais fácil De trabalhar Tá Tá bom Tá Ó Fiz em cima e embaixo A mesma coisa Agora a gente vai colocar O cursor Como eu falei Na outra Na Na confecção Daquela peça Isso é uma coisa Minha Tá Não sei Tem gente Que fala Que tem regra Mas pra mim Eu acho Que é a melhor Forma de você Como você se adapta O cursor Pra mim Ele sempre Entra Olhando Pra peça Da direita Pra esquerda Então Vou abrir Um pedacinho Do zíper Vou cortar Alguns dentinhos Do lado Direito Do zíper Ai Pelo amor De Deus Faz Encaixar O zíper O cursor Do lado Esquerdo Do zíper E depois Do lado Direito Óbvio Que você Não vai escutar Mas você Vai sentir Um Clequezinho Que é o De encaixe Encaixou Fecha O zíper E vai parar Com ele Na metadinha Bora Compartilhar Gente Bora 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 Entrei E vou parar Com ele Aqui na metade Deixa os maridos Passando fome Nesse momento E agora Eu vou Vou usar Aqui a placa Ana Ana Alfer Da Argentina Está me saudando Da Argentina Ela falou Que a conexão Lá Não está Muito Boa Foi que eu Entendi Amiga Eu marquei Com certeza Marta Cristina Deixei um Cabeção De 5 cm De largura E posicionei Está vendo Toda a sobra Do plástico Agora eu vou Passar uma Costura de Segurança Colocando O plástico Para baixo Para o Impelente Da máquina Que são Esses dentinhos Aqui Ajudar A puxar Porque ele No calcador Ele não anda O plástico Cristal Por isso Que você Põe Assim Aí ele Ajuda A puxar Ponto Largo Sim amiga Está confirmada Mega Se nada Mudar Vou passar Só uma Costurinha De segurança Para prender O plástico Aqui embaixo Agora eu vou Cortar Todos esses Excessos Amiga Eu acho Tão chique Para lá Refilar É chique Né Lá Eu acho É chique No último Depois que eu Aprendi Eu vi Falando Amiga Muito bem Assim que eu gosto Tem que fazer Bonitinho Beijos Pâmela Graças Refilei Tudo Bonitinho Agora eu vou Pegar Uma faixinha De cinco Centímetros De largura Também E você vai Medir Ela está Bem maior Você vai Medir o Comprimento Da peça Eu sempre Deixo Dois Centímetros Para fora Porque Esses dois Centímetros É para Fazer o Acabamento Então Vou Deixar Dois Aí eu Dobro Para o Avesso E eu Vou Fazer o Acabamento Do direito Para o Avesso Amiga Para que Perguntou Lúdica Sim Cara já Respondeu De dois A dezessete Dezembro Eu amo Cacá Cacá Para lá Adiante Nada Aqui Pé De máquina Retrocesso E para E para Ficar E para Ficar com Aquele Cantinho Mitrado Bem Bonitinho Eu vou Costurando Pezinho De máquina Quando Chegar Um Pezinho Antes De terminar A peça Ó A peça Está terminando Aqui Ó Estou Sentindo Ela Com Meu Dedo Aqui Vai terminar Aqui Um pezinho Eu paro Ergo O pezinho O calcador Vou dobrar O meu viés Para Acima Meu viés Não Meu debrum Para cima Para baixo Amiga É isso Sim Esse tipo Que a gente fala Canto Mitrado Não é a técnica De canto Mitrado Mas é a técnica Para colocação De viés Porque eu achei Que era O bicho De sete cabeças Estou vendo Que é de uma cabeça Só É bem facinho Não é tanto Quanto pintam Ó Dobrei Para cima Para cima Ele fica Bem certinho Aqui Vou dobrar Para baixo Ele bem paralelo A faixa dobrada Aqui E aqui Bem paralelo A minha peça Gente Depois ali Ele fica curva Exatamente Recoloco Na máquina E Cazinho De máquina A esquininha Vai ficar Bem bonitinha Amiga A pergunta Que não quer calar Esse molde Vai ser frio? Sim Aí é medida As medidas Eu já passei No começo Da live Mas eu vou deixar Descrito Para a Claudinha E ela coloca Lá no corpo Do vídeo Do Youtube Tá Entendeu Né Lígia Gonçalves Aqui a mesma coisa Parei um pezinho De máquina Antes de terminar Vou dobrar Vou dobrar Para cima Gente do céu Tô encantada Amiga É bem facinho Esse Amiga Quando Para baixo Passar tudo isso Eu quero ser seu aluno Porque com você Eu vou conseguir Alguma coisa Tenho certeza Vai ser um prazer Agora aqui A faixa Tá bem grande Vou cortar ela Só o suficiente Para fazer a viradinha Amigas Vamos fazer igual A Magali Jeremias Compartilhe E chame 36 amigas Tá Ela fala 32 Mas eu acho Que eu gostei Do 36 Vamos fazer isso Meu povo Que a aula Tá imperdível E processo Agora É só dobrar Olha só que bonitinho Gente Olha isso E agora Vou dobrar novamente E dar outra dobrada Para quem gosta Eu gosto Mas de fazer a mão Fazer o pontinho invisível A mão Mas dá para fazer ele A máquina também Aí você vai colocar Deixa eu pegar meus clips Vou dobrar ele bem justinho Tá dando para ver aqui Bem justinho Coloco ele Ele vai ficar um pouquinho Para frente Elis Rodrigo Rodrigo Você está na live Você está na live Também está no meu coração Se manifeste Silvia Oliveira Elis Rodrigues Mão de gente Um beijo para você Amiga todo mundo quer saber Que tecido maravilhoso é esse É da Fuxico É da Fuxico É uma coleção bem antiga da Fuxico Se eu não me engano A Cláudia ainda tem Cláudia Tenho não 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 esquece Ela não tem Tá Eu devo ter alguma coisa Lá no meu ateliê Mas é bem Ai falar nisso Gente Eu não sei se ela vende Mas ela tem Tecidos 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 Interessante Mas também não é tanto A Célia Ai amiga Eu tenho que pôr lá Porque é muito pequeno Calistro Que o sobrenome é difícil Do meio para falar Ela está dando Boa noite Para Ana Laércio Tânia E ela é de Castro Paraná Boa noite Célia Madras O que é Madras Amiga Elas querem saber O nome do teu ateliê É ateliê Escola Pet Art A minha L Está indo embora Gente Ellen Beijo Adorei sua live Ó Prendi aqui Com os meus Clipes Aí o que que eu O que que pode ser feito Você pode fazer O acabamento Pode fazer o acabamento Com pontinho invisível Para aquela que é Mais Estão querendo saber Qual é a largura Do debrum Cinco centímetros Cinco centímetros Amiga Cinco centímetros Você pode fazer ele Com pontinho invisível Para quem gosta Daquele acabamento Mais perfeitinho Mais meticuloso Ou pode fazer Uma costurinha Na vala Que ela vai Passar Está bem certinho Aqui E vai pegar Vai deixar Uma orelhinha Na parte De trás Da peça A palmira De Portugal Está nos dando Boa noite Boa noite Palmira Eu vou fazer Aqui a costurinha Na vala Que é o mais rápido Porque Na mão Veridiana Osório Falou que está Com saudade De você Taninha Veri Saudade Também Beijo Minha querida Joana Cabral Está dando Para ouvir Você falando Baixinho KKKK Claro Aqui não é melhor Para você ver Vou encher um pouco Minha bobina Não amiga Eu já estou acostumado Eu estou fazendo exercício Para ver Se eu enxergo melhor Amiga Fazendo exercício Se você aprender Você me ensina Tá Que o meu óculos O braço Está cada dia Mais curto Vou encher um pouquinho A bobina Com a mesma linha Que eu estou Pespontando Para ele ficar Com o acabamento Mais bonito Todos da fazenda Estão perguntando Se o xadrez Também é da fuxi Sim É da mesma coleção Mesma coleção Amiga Tem um pouquinho Resquício De alguma coisa Márcia Rechina Rec Da Foz Amiga Está sumida Beijos Ela não vai perguntar Se as coisas dela Já foram Não amiga Ela está Por enquanto Ela está conversando Comigo Ela quer o e-mail Tá Qual é o Ateliê Da Tânia Aqui em Campinas Amiga Gente Você viu que Essas campineiras São do babado Né Olha É mais foveira Fazer um tour Né Tem Tem Gente Depois O molde O projeto Da bonequinha Da Ellen Vai estar Eu vou coisar o cois Isso 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 A Cláudia A Cláudia Vai colocar Tá Segredo Para costurinha Na vala Quando eu vou costurar Eu vou costurar Ele Essa Maria De Jesus Bem entre aqui Entre o meu Debrum E o tecidinho Aqui Bem na costura Bem na Na Emenda Entre o Debrum E a peça Posso costurar Aqui em cima Também? Posso Vai depender Daquilo que você Preferir Então Quando a gente Faz o ponto invisível A parte de trás Fica aí No Ela Eu dobro E ela cai Exatamente Em cima Da costura Quando eu vou Fazer a costura Na vala Essa dobrinha A O meu Debrum Ele passa Um pouquinho Da costura Para dar Esses dois Três milímetros De folga Para ele Ser preso Na peça Tá dando Para ver Aqui Aninha Tá Então Esse é o segredinho Quando vocês Forem montar Uma peça Pensando Em fazer Uma costura Na vala É desse jeito Que vocês Tem que colocar O debrum Ou viés Né Quando a peça É curva E vocês forem Fazer da mesma Forma Ele tem que Tá No viés O debrum Ele é cortado Ele é cortado No fio reto Você vai pegar Cortar Tirar uma faixa De largura A largura Na medida Que você quer O viés Ele é cortado Na transversal Do tecido Então ele sai Com a faixa Enviesada Sim O debrum É o falso viés Exatamente É o falso viés Ele é aplicado Para peças Lineares Retas Que não tem curva Amiga Ele não é falto Ele é feio Qualquer peça Que tenha curva Dá para usar O debrum Dá Mas ele vai Sempre aparecer Aquelas preguinhas Que para algumas pessoas São indesejáveis Então Mas dá para usar Dá Quando a curva Não é muito fechadinha No bar do Laércio Vai ter Debrum Revel Listo Guiés Tô vendo Que mais amigo Esse dia Ai amiga Ela falou uns termos Aqui esquecidos De dentilhado Sei lá Cremalheira Olha isso Vê se o seu nome Cremalheira Lógico que é É o nome Do dentinho Do zíper Ai É Debas Cunhana A Ellen Já está mandando Coração para nós Na live Não entendi Claudinha O coisinho Ah o coisinho É o coisinho Eu enfiei o coisinho Igual você ensinou Cortei dois dentinhos De um lado A Ana segurou Numa ponta O outro puxou Eu e a Ana Para botar o cursor No zíper Nossa Às vezes a gente Fica até de quatro Né amiga Para conseguir A gente colocou A gente fez uma capa Para o meu colchão Que eu estou dormindo aqui Hoje está lindo Minha visita Não podia ficar feio Até que Espírito Santo Ela achou Que o Debrun E o viés Fosse a mesma coisa Não é amiga Já aprendemos Que não é Não é Luciana Santana Beijos A Tânia Tão culta Tão culta Não E assim Ela parece Que é mais professora De yoga Né amiga Ai também Amiga Eu acho que ela Levita amiga Ela deve Agora eu sou Uma pessoa mais tranquila Porque eu era uma pessoa Muito ansiosa Que trabalhava no campus Eu chegava assim Nos 220 A Tânia falava assim Claudinha Calma Como é que você consegue Ficar com a mão Com a minha pedida A Margarete Neves Quer saber Se já saiu A caixa dela Amiga Claro que não Ela pediu Cinco cabeças Mais pintadas Vai demorar Quanto mais cabeças Mais demora Olha aqui A Joana Gregor Nós estamos Muito sabidos Nessa live Tamo amiga A Margarete Que só falta as cabeças Que ela pediu A mais Aqui tá A peça No direito E aqui No avesso Olha a perfeição Disso Gente Pedro meu amor Agora quem quiser Pode passar Uma outra Costurinha Pra fazer Uma gracinha A Cintia Carboni É ateliê A Margarete Vem mais do pequeno Avisar pra você Gente Quando ela junta O pedidora Com amor Né Aninha A cara da Aninha A cara da Aninha A gente tá mostrando Eu já separei Esse Eu falo Não Vai ter mais Cinco etiquetinhas Nossa senhora Aí a Aninha Falou Hoje pra mim É da Marlene Mielo Tá aí Eu já separei Da Marlene Eu falei Você falou Não Que tem mais Um etiquetinho Que vai sair Ela falou Comigo Aí ela falou A Margarete Tá pronto Eu falei Não Ela ganhou Cinco cabeças Ô Jordélia A professora Que deu a boneca Já foi embora Ai A minha amiga Mostra a minha bonequinha Rapidinho Que a Jordélia Quer ver a boneca Eu ganhei uma E a outra É do ateliê O Laércio Vai ficar sem Imagina Ele surta Eu dei meu rim Pra conseguir É que você é mentiroso Nossa amiga Eu não tive Nem trabalho Ai Que abissada Bonina Ó E vai ficar assim E tá pronta A pecinha É bem fácil De fazer Cabe em qualquer bolsa Maravilhosa Estou apaixonada Eu sinto Que essa peça É minha Que vai combinar É É sua Ai Que lindo Uia Tem um monte de invejoso Olhando pra mim Amiga Eu já Então Eu já combinei Porque eu sou responsável Pelas fatas Né amiga Não sei Ai eu já combinei Aqui Negociei com a Tânia Ela vai me dar A bolsinha Limpinha Sujinha De pôr máscara Que tá em folga Ah sim Tá E aí Eu queria fazer Com a Tânia A que eu fiz 47 Necessaire A box A box Eu sou apaixonada Por aquela necessaire Porque a Tânia tem um acabamento Posso falar Pode Que ninguém faz Ela sai costurada E presa Por dentro Por fora Ela é um pouco mais demorada Né Tânia É mais trabalhosinha Ela é mais Mas acabou Acabou É na hora que ela termina Ela tá pronta E ela sai Toda costurada Por dentro Eu não lembro mais Como é que eu faço Eu preciso gravar uma live Pra guardar Eu gravar o vídeo Eu fiz 47 Mas eu não lembro O canto mitrado O descanso O jogo americano Guarda esse nome Do mitrado Canto mitrado Vai ser o nome de um drink Ai que chique Ai meu Deus Que chique Então é isso meninas Obrigada pela participação Claudinha pela oportunidade Laércio Aninha Muito obrigada Por estarem aqui Comigo essa noite E eu espero Revê-los em breve Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Beijos meninas Fiquem com Deus A Mônica Schemp Diz que quer Aprender a bolsa Ou a box Lá Que eu fiz Que eu não lembro mais Eu deixo você Fazer uma jeans Para o Laércio Valvassoura Pra ele ganhar na live Que senão ele vai convulsionar Mas você pode trazer Uma outra pra mim Enfim Tá combinado Gente Beijo Beijo Fiquem com Deus Boa noite E amanhã tem Ana E Lala E Lala Na dica do dia Cinco horas Da tarde Cinco horas Cinco amiga E oito e meia da noite Claudinha e Fernandinho Montando casais apaixonados Dani e Duda Uhul E começando a maratona Pra vocês E palmas Chuva de corações Palmas Que palmas Pra Aninha Né gente Obrigada Pra nossa câmera Obrigada Aninha Beijo Beijo Gente Fiquem com Deus Uma noite abençoada E até amanhã